Fala comigo rapaziada, como é que vocês estão meus parceiros, só de boa, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Mano Guedes E galera, é o seguinte, vou mostrar pra vocês mais uma cinza aqui muito da hora meus queridos, que eu apelidei como Cinza Dorme Neném Porque essa cinza ela utiliza de um arco e flecha, onde esse arco e flecha ele tem o poder de fazer os nossos inimigos tirarem um cochilinho, tirar uma soneca E aí eu apelidei como Dorme Neném, porque ela é muito boa rapaziada e ela casa perfeitamente com essa espada aqui ó Que é a espada da senhorita Trina, tá? Eu tenho no canal, vou deixar o link do vídeo no comentário fixado, aonde vocês pegam essa espada aqui, tá bom? Essa espada causa acúmulo de sono, então meus amigos, casou perfeitamente com a nossa cinza, tá? E a nossa cinza ela se chama exatamente Marionete de Dolores, a flecha adormecida No final do vídeo eu mostro pra vocês onde vocês pegam, muito simples, muito fácil, tá? Mas antes de tudo deixa eu mostrar ela em funcionamento pra vocês E vocês vão ver que casa perfeitamente com essa espadinha aqui, beleza? Eu vou chamar aqui já a cinza aqui pra vocês verem Tá, vou colocar a cinza aqui Eu vou tirar aqueles inimigos ali de cena, esses pequenininhos aqui, porque eles são meio chatos, eles podem atrapalhar, tá bom? Então eu vou tirar ele de cena, vamos ficar só com o gigantão, só pra vocês verem aí Tá, ó, ali começou, a cinza já começou nas flechadas Não é uma flecha só, tá rapaziada? Tem que acertar algumas, ó Acertou as flechas, já era Gigantão dormiu e agora é só soninho pra ele Aí você começa a bater e ele acorda, tá? Ele não fica dormindo enquanto ele... Ele não fica dormindo apanhando não, rapaziada, ele é ligeiro Então você acertou um golpe nele, ele vai acordar E nós temos essa espada que ela também causa o sono, tá rapaziada? Aí, ó, acerteu o gigantão, o que aconteceu? Dormiu! Aí você vai acertar nele, né? Ele vai acordar, beleza? Mas aí, qual que é a dica que o Mano Guedes dá pra vocês, rapaziada? Qual que é a dica que eu posso dar pra vocês? É o seguinte, ó, deixa eu ver se ele vai dormir de novo Não, agora ele tá... não, acho que ele vai dormir Ele tá querendo, tá querendo Soninho tá batendo Tá resistindo o sono Não resistiu, dormiu Qual que é a dica? Ele dormiu, rapaziada? Vocês pegam uma outra... Ih, ele dormiu... Ixi! Dormiu, tá dando espiripaque Pega uma outra espada que vocês têm forte, tá rapaziada? E deixa equipada em outra mão pra vocês aí Eu vou pegar esse aqui só pra teste mesmo Só pra demonstração antes que esse bicho acorda E aí, ele caiu Vocês vão arregaçar, ó Com uma espada que vocês têm forte Né não? Olha que dica perfeita Utiliza a marionetezinha, tá? Pra poder, né? Fazer o boss dormir E já comba com a sua espada também Pra dar um poder a mais de sono no boss Ou em qualquer outro NPC aí que vocês queiram Quando o boss ou o NPC cair E você utiliza a sua espada forte Que aí o seu dano vai ser muito alto Porque essa espada aqui, ela não causa um dano legal, tá? O dano dela é baixo Então por isso que eu falei Coloca uma outra pra vocês poderem tirar total aproveito Agora, vamos ver como é que ela é Sem a nossa ajuda Vamos ver como é que é a nossa... A marionete aí sem a nossa ajuda Vamos lá Tá aqui, galera Já chamei a cinza aqui Novamente, eu vou tirar esses aqui de cena Só pra não atrapalhar, tá? E aí, beleza Agora, vamos deixar só o gigantão E vamos ver Ó, já começou a flechada Ainda O gigantão tá em pé ainda Ó, ele aguenta uma pancadinha até, né, mano? Não é das mais coisas, né? Mas aguenta Eu acho que pra ele dormir, rapaziada A cinza tem que acertar uma sequência de flechas, tá? Eu acho que se acertar uma ou duas flechas E o boss não cair Né? Eu acho que não cai Entendeu? Eu acho que tem que acertar, tipo, sei lá Ele joga cinco flechas Acho que as cinco flechas tem que acertar Pra fazer o efeito do sono Ó, aí já caiu Entendeu? Eu vou só bater só pra ele levantar Beleza, rapaziada Já vimos como é que funciona isso aí, tá? Se não, essa luta aqui vai ficar 15 minutos aqui Então vamos lá Que eu vou mostrar pra vocês Onde vocês pegam Vamos lá Pra pegar essa cinza é muito fácil, rapaziada Vocês precisam ter iniciado a quest da Honey, beleza? Não precisa ter finalizado ela Só iniciado ela E feito só algumas missões dela Vocês vão fazer a quest Vocês vão iniciar a quest da Honey Vocês vão matar o boss Radan Se você matou o boss Radan Você vai liberar a parte Não sei se é Anokron Acho que é Anokron, né? Que libera Então, você vai liberar a parte secretinha aqui Debaixo aqui, né? Anokron É mesmo, é Anokron E aí vocês vão avançar na Anokron Vai pegar um item aqui dentro do mapa Que a Honey pede, certo? Vai levar pra Honey de volta Quem fez a side quest tá ligado Vai levar pra Honey de volta E aí, beleza Levou pra Honey de volta É só vocês virem até essa torre aqui Chegou nessa torre Você vai encontrar aquele NPC caído, morto lá Vocês vão pegar os itens do NPC E vocês vão ir pra uma outra localidade Que eu mostro tudo no vídeo pra vocês Beleza? Chegou na outra localidade Vai estar lá os itens pra você pegar no chão Super de boa Beleza? Se você não sabe como é que inicia a quest da Honey Acho que é só vocês precisarem no YouTube aí É... Quest Honey Tem um canal BR que ele, mano O cara é fera Ele ensina passo a passo certinho Como é que vocês fazem Beleza? É só ir lá E eu vou deixar o link no comentário fixado Tá bom? Do vídeo onde vocês pegam essa espada aqui Tá? Que é a espada do sono Que eu mostrei pra vocês agora há pouco aí Que é a espada senhorita Espada de senhorita Trina Fechou? Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, tamo junto Valeu! Aquele abraço Só bora Bora pra frente e pra trás aí, gente É nóis Tchau, tchau